Se eu quero ser agradado, se eu quero que ela cuide de mim, me ajude, eu preciso dos cuidados dela, eu não posso cuidar de mim sozinho, eu dependo disso, eu sou dependente dos cuidados dela. E ela, obviamente, também é dependente dos meus. Então, se a gente quer ser agradado, a gente procura agradar. Se a gente quer ser beneficiado, a gente tem que sacrificar. Então, amor tem que sacrificar. Quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa que ama. Então, eu quero o melhor para a Esté. Por outro lado, ela também quer o melhor para mim. Então, nesse querer o melhor um para o outro, a gente está disposto a sacrificar. Porque quando, se por acaso, quando eu faço alguma coisa que não a agrada, ela vira o rosto. Ela fica... E aí, quando ela fica, quando ela fecha o tempo, aí eu fico pequenininho. Aí o senhor fica refém, né? Aí eu fico refém. E é isso que a gente vê, a gente testemunha, né? Ao longo desses anos do nosso casamento, que a gente tem tido a oportunidade de estar com vocês. A gente vê que há essa preocupação da Dona Esté agradar o Bispo Macedo. O Bispo Macedo agradar a Dona Esté. Então, fica aquela competição. Quem agrada mais? Então, ninguém sai perdendo. E aí